Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Virtual Oficial. Hoje temos para vos mostrar um cooler da Cooler Master, o novíssimo Hiper 212X, que vem substituir o anterior Hiper 212 e que pode-se ver desde já que és muito semelhante e que não há grandes alterações. Mas vamos vê-lo mais de perto. Ele continua a ter 4 heatpipes de contacto direto com o CPU. Tem mais alguns buraquinhos e algumas alterações nas placas de alumínio que dissipam o calor e que supostamente têm uma melhor eficácia na dissipação do calor. Ele continua a ter um ventilador de 120mm e continua a oferecer a opção para colocar um segundo ventilador com os adaptadores incluídos. A nível de sockets compatíveis, ele vem com compatibilidade para todos os sockets atuais da Intel, incluindo o antigo 775 e os mais comuns da AMD, incluindo mesmo os sockets FM e os AM2 e AM3. A nível de informações mais detalhadas, podemos ver que o seu peso são 492 gramas, quando caso quase meio quilo, que com o peso do ventilador vai ultrapassar em mais de 150 gramas aproximadamente, portanto, algum peso. A nível de ventilador, ele vem com um intervalo de funcionamento entre 600 e 1700 RPM, com uma margem de 10% e a nível de esperança média de vida, 40 mil horas, portanto, bastante tempo. O ventilador consome apenas 1,2 watts e traz 4 pinhos para um controlo por PWM. Agora vamos abrir a caixa e vamos ver cá dentro o que é que podemos encontrar. Isso aqui vai, com calma. Portanto, a primeira coisa será a caixa de acessórios que tem o tradicional panfleto de garantia e o manual de instruções que, como se pode ver no título, partilha entre o Hiper 212 e o novo Hiper 212X, portanto, deverão ser os dois montados da mesma forma. E a nível de acessórios, como podemos ver, tem o adaptador para montar esta cruzeta que se adapta conforme o sócate precisamos, tem os dois adaptadores para colocar numa segunda ventoinha, num ventilador adicional para colocarmos depois de lado ou do outro lado, conforme quisermos orientar o fluxo de ar. E os restantes parafusos para fazer a montagem, vêm todos separadinhos, todos muito bonitinhos e ainda traz ali umas borrachinhas para absorver a vibração. A pasta térmica incluída é usual nestes kits e pode-se dizer que é bastante boa e talvez das melhores que eu já vi que são fornecidas com os próprios coolers. Passando à frente, vamos retirar o próprio cooler que há de dentro. Portanto, como podem ver desde já, vamos retirar aqui do plástico. Podemos ver que a ventoinha é relativamente diferente da ventoinha que vinha no Hyper 212 EVO. Eu, por acaso, tenho-a aqui. E a nível de esteticamente, não tem realmente grande diferença. Tem uma diferença aqui no autoplante, mas tirando isso, esta parte aqui é maior, portanto, poderá significar que há alterações a nível da construção dos rolamentos para ser mais silenciosa ou ser mais duradoura, portanto, só o tempo dirá. O fio é o habitual, vem colorido em vez de totalmente preto, seria mais bonitinho se viesse todo preto. E tem quatro pinos, conforme eu referenciei antes, para o suporte PWM. A nível do contacto é feito diretamente pelos heatpipes, melhorando assim a eficácia. Podemos verificar também que existem aqui uns recortes em volta dos heatpipes em ambos os lados. O que quer dizer que houve alguma alteração em relação à versão anterior, porque isto não existia antes. E, não sei se consegue-se ver bem no vídeo, podemos ver então os tais buriquinhos em forma de V. V, portanto, que supostamente vão orientar, portanto, a ideia é que todos, mas consigo perceber sim, todas as palhetas estão furadas até à última, só a última é que não está furada. Portanto, este V que vem aqui, este V que vem aqui perfurado, deverá oferecer algum tipo de melhoria. No geral, posso dizer que não dá para verificar grandes alterações e quero explicar aqui uma coisa importante para vocês que estão a ver. Para vocês que já são utilizadores do 212 EVO e querem melhorar, de alguma forma, não será este o cooler que devem escolher. Este será o cooler que substitui o 212 EVO e não será para substituir oferecendo melhor performance. Será para substituir porque o 212 EVO vai deixar de se fabricar e, no seu lugar, vai ser comercializado este 212X. Portanto, se já tiverem o 212 EVO e quiserem melhorar, têm que partir para uma solução melhor. Ou uma série 400, ou uma série 600, ou um kit à água. O objetivo deste cooler é oferecer a melhor qualidade pelo mínimo preço. Portanto, ele vende-se a cerca de 40€. Se conseguirem encontrar ainda a versão anterior, o 212 EVO, e precisarem de um cooler dentro deste preço, se o 212 EVO estiver mais barato, pelo menos 5€, eu aconselho-os a ir para o antigo, porque a performance será idêntica. Mas, se não encontrarem e estiverem à procura de um bom cooler, com um bom desempenho e um preço razoável, então podem apostar neste Hyper 212X, que irá com certeza deixá-los satisfeitos. Para algumas dúvidas que tenham relativamente a isto, coloquem aí em baixo, e nós vamos responder assim que possível, assim como alguns resultados de performance. E é tudo amigos, obrigado por terem visto e até a mais um vídeo.